Me desafiaram a dar a volta no mapa do GPS Andréas caminhando sem correr. Caramba! E esse foi um desafio muito difícil de completar. Mesmo o mapa do GPS A sendo menor do que o do GPS 5, levou praticamente a mesma quantidade de tempo andando. Eu fiquei quase 4 horas andando pra dar a volta completa. Que os meus dedos da mão até agora estão doendo. Além de eu ter que ficar revezando o meu dedo no W, eu tive também que ficar segurando o control do meu teclado. Ao mesmo tempo que eu segurava o W pro meu personagem andar sem correr. Isso foi tão insano que pra você ter noção, o GPS A pesa no mínimo 20 GB. E essa gravação ficou com quase 100 GB. É como se eu tivesse baixado o GPS A mais de 3 vezes dentro do próprio GTA. E fazer essa loucura nesse GTA foi também muito engraçada. Porque o tempo todo acontecia alguma coisa com os NPCs. Sério, eu presenciei literalmente tudo que você pode imaginar. Fuga policial, tiroteio, explosões, acidente aéreo, bugs e até mesmo atropelamentos. Ah, e uma coisa que eu fiquei meio receoso foi com a fome do meu personagem. Porque a minha vida ia diminuindo cada vez que eu andasse mais. E eu também tentei atravessar o mapa. Passando por lugares turísticos do jogo pra deixar a imagem um pouco melhor. E calma que eu ainda vou atravessar o mapa do GPS 5 agachado.